Beleza. Olá, estamos de volta com a nossa Rede Sul Entrevista. A nossa convidada de hoje é uma mulher muito especial. Ela tem 84 anos de idade, mas coloca muito jovem no chinelo. É religiosa, é uma pessoa extremamente de fé e a história dela se confunde um pouco com a história do nosso município de Guarapava e principalmente com a história da Catedral Nossa Senhora do Beleza. Seja bem-vinda aqui, Dona Mercedinha. Muito obrigada, Cristina. É uma honra para mim. Vim conversar com a gente, né? A Dona Mercedinha, a Dona Mercedes Loures de Lacerda, ela é bisneta da Dona Rosa Laura França de Rocha Loures. Conta um pouquinho da história da sua bisavó. Foi ela quem trouxe a imagem de Nossa Senhora do Beleza. Conta pra gente, Dona Mercedinha. Ela era de Sorocaba, minha filha. E esses Loures, Rocha Loures, eles vieram de Portugal, no tempo ainda do reino, na monarquia que era aqui. Então, essa família veio de lá. E daí moravam em Sorocaba, ali por perto de São Paulo. E nessa expedição, que eu não sei contar direitinho, porque a gente esquece. Esquece. E veio aquela expedição a mandado, certo? Do rei, dos exércitos, que também já tinha, não sei o que, eu acredito que já tinha naquele tempo. Então, vieram nessa expedição para descobrir as terras, descobrir as terras. Acho que já tinham na mente as terras do Paraná. No Paraná. E ela, então, o marido, como ele era brigadeiro, parece-me, né? Então, vieram, né? Com certeza, uma viagem muito penosa, porque tem tempos meio cabalos, com aquelas charretinhas, né? Então, as lulas, com as traseiras, os mantimentos, né? Eles diziam broacas, né? Então, toda essa... E a mãe dela, muito preocupada, e essa imagem eles trouxeram de Portugal, Nossa Senhora. Tanto lá, que lá tem a Torre de Belém, né? Lá em Poço de Andesboa. Então, eles trouxeram essa imagenzinha. E ela, assim, preocupada com a viagem da filha, muito, né? Com quanta dificuldade me encontrar, ela deu que trouxesse a imagenzinha, né? Como proteção. Como proteção. E essa imagenzinha acompanhou, com certeza, trouxe muito bem, né? Muito bem, condicionadinha ali e tal. E quando chegaram, que é... Eles falam a lenda, mas eu acho que tem um pouco de história real também, né? Ela foi atingida pelos índios, né? Que tem uma flecha na sua perna. E o cavalo disparou. E daí, então, ela pediu pra mãe ali naquela hora, né? Muita devoção que ela tinha. A mãe já tinha herdado da mãe, né? E o cavalo, justamente, parou. E ela disse que, então, ela construiria aquela capela, né? Em honra a ela. E foi o que aconteceu, né? A capela deu origem até a nossa catedral. Até a nossa catedral. Nossa grande catedral. Então, é uma... E a senhora herdou toda essa fé, toda essa devoção da Dona Rosa, né? Eu acredito, minha filha, porque, né? Eu amo demais a Maria Santíssima. Tenho muito amor, muito respeito, muita devoção por ela. E, como digo, quantas graças, quantas bênçãos a gente tem. Claro que existem também as adversidades, os sofrimentos, porque, né, principalmente aqueles que parecem que, assim, tem mais um certo temor para com Deus, parece que são mais provados, né, minha filha? E no sofrimento é que nós ajudamos nosso Senhor a carregar a sua cruz, né? E temos essa proteção, né? A senhora tem uma vida religiosa muito ativa dentro da catedral, né? Conta um pouquinho do que a senhora faz. Pois eu faço. Tanta coisa, né, Lana Mercedes? Pois é, eu... Agora, eu quero te dizer, Cristina, isso aí é com muito amor e com muita humildade que eu falo, né? Porque também deveria ser, né? Não é que eu esteja me engrandecendo, né? Não, não. É para servir de exemplo para outras pessoas, né? Eu acho que é um certo testemunho também, não é? Sim. Eu fui, eu fiz minha primeira eucaristia, não tinha nove anos, né? E depois da primeira eucaristia, já logo fui inserida na cruzada eucarística, e naquele tempo era um movimento para crianças que pertencia ao apostolado da oração. E esse apostolado da oração, Cristina, ele é o movimento mais velho do mundo, sabe? E tão presente, né, nos dias de hoje, é o mais velho do mundo, né? Existe ainda o apostolado da oração. E depois, então, que eu fui da cruzada, a gente era criança, depois já logo ficava mais adolescente, recebia a fita de zelada, fita vermelha, mais estreita. E depois de casada, só depois da esposa da senhora casada, é que eu receberia a fita larga, né? Como zeladora, era zelada, depois a zeladora do apostolado. Então, isso, eu acho que eu tenho uns setenta e poucos anos de apostolado da oração, começando, iniciando pela cruzada eucarística, né? A cruzada eucarística já era, né? Depois zelada, zeladora. E nesse tempo também, como solteira ainda, eu pertencia à pia união das filhas de Maria. Eu acho que a sua mãe também... Também, do apostolado também. É, do apostolado, né? Então, esse tempo também era o movimento de Nossa Senhora, o movimento mariano, né? Tinha os marianos, que o meu esposo também pertencia. Depois, casava, daí eram para jovens e senhoras solteiras, né? Então, depois a gente já participava do apostolado da oração. Depois, a Ligião de Maria, a Catequese, aqui eu acho que eu tenho um pouco de experiência, né? Com certeza, senhor. Um pouco de experiência, mais de setenta anos. Pois é. Então, depois, na Ligião, na Ligião também, desde que fundaram, não fui Ligionária, né? Só não sou Ligionária, é auxiliar, né? Tem os membros ativos e os membros auxiliares. Mas a oração, né? A oração diária da liturgia. E a senhora ainda prepara a liturgia, a ler? A liturgia. Tem um grupo de coroinhas agora. Nossa, que legal! Eu grudei muito com criança, né? Sabe? Com, né? Catequizandos, crismandos, né? Crismandos, coroinhas, anjinhos, né? Então, até uma ocasião, o Padre Acácio diz, eu conheci a Dona Mercidinha lidando com criança. É, os anjos que você vê participando na procissão, no Dia da Padreira, é tudo a senhora que organiza. A Mercidinha, né? Primeira Eucaristia, elas pedem pra eu ajudar, né? Preparar a missa, né? A liturgia, nas preces, né? Então, até na fazenda, minha ficar na fazenda também, graças a Deus, eu tinha. Antes do... Só pra você se situar, a Dona Mercidinha era proprietária da... Eram três fazendas, né? As fazendas Três Marias. E ela foi ocupada pelo movimento Sem Terra, e ela acabou tendo que vender por causa da depredação e outras coisas. Conta um pouquinho dessa diversidade, Dona. Pois é, então a gente tinha uma vida, né? Quando meu esposo ainda era vivo, né? Ele também era um homem muito religioso, né? De família religiosa. O seu Nelson, né? É, Nelson. Nelson Faria de Lacerda. E já no tempo dos meus pais, a gente tinha fazenda aqui no Candói, né? Daí, faleceram, os filhos também ficaram adultos. Daí, o filho ficou pra cá e nós fomos pra lá, não é? E ele, então, construiu, né? Construiu lá a casa. Então, era muito... Depois, um homem muito trabalhador, muito, né? Gostava de o que ele fazia, era dar para a família aquele conforto, né? E, infelizmente, ele, não sei se felizmente ou infelizmente, ele não viu. Não viu. Essa infalizão, minha filha, porque talvez aquilo pra ele fosse, né? Fosse... Ele já faleceu, já teve um infarto, assim, já por causa desse... É, de muita, muita... Porque muita notícia, de muita... E, como é que se diz, eles mandavam telefonemas anônimos, né? Ameaçando o que ele entra na área. É, mas a gente sempre foi também, e com... Tínhamos a capelinha na fazenda, tínhamos a... Uma vez por mês, tinha a celebração da missa. E daí, durante o mês, nos outros domingos, era o culto, né? A gente fazia o culto dominical. A minha filha deu catequese, a Maria das Mercês, muito tempo. Ela se formou aqui na faculdade e depois foi dizer eu vou ajudar meu pai um pouco na fazenda, ele já está ficando mais velho, né? Então, precisa de uma ajudinha, de uma mão. Então, ela deu aula lá há muito tempo e junto com a aula para as crianças da fazenda, com outras pessoas mais próximas e também a catequese. A gente funcionava lá. E como foi perder tudo isso? Porque vocês acabaram perdendo, né? É, não chegamos a perder, minha filha, porque nós, assim... Venderam. Não, vendemos, mas vendemos por um preço, sabe? Um preço muito baixo. Sim, mas a Sara viu todo o trabalho desse ano sendo destruído. Como que... Não, não. Eu, quando eu cheguei lá, sabe? A minha pressão... Nossa, eu não sei como é o doutor Reinaldo, que é meu sobrinho, casado com a Adriana, né? Ele sempre estava dando assistência pra gente. Ele disse, olha, tio, você... É uma fortaleza. É uma fortaleza e Deus, acho que não quis, porque você podia ter tido uma parada cardíaca e não estaria mais aqui, né? Então, mas eu acho que o desafé, aquele amor de Deus, não era pra eu viver mais um pouco, né? Então, foi... Eu, às vezes, até falava com os padres, né? Que a gente é muito amigo de vários padres, né? Que do bem todos eles, né? Os que a gente conhece. Eu, às vezes, até eu perguntava, assim, mas escute, padre, será que a gente... Meu esposo, algum castigo, alguma coisa que a gente ficava, assim, desesperada, né? Não, dona Mercedes, são provações de nosso senhor, que nosso senhor sempre prova nas pessoas. E, principalmente, aqueles que... Ele conhece o coração de cada um. Daí eu até me conformar um pouco. Eu me conformar. Não, eu percebi. E todas as suas atribuições que a senhora tem, esse compromisso que a senhora tem na igreja, a senhora ainda mantém o corpo, gente, ela mantém o corpo rigorosamente em dia. Ela vai pra academia, ela corre na esteira, ela levanta peso, dança, né, dona Mercedes? Isso faz bem pra senhora. Eu quero aprender a dançar. E sabe, minha filha, que pra organismo, pra cabeça, principalmente, a dança é uma coisa fantástica, sabe? Que coisa impressionante. Então, eu, assim, na academia, acho que faz uns sete anos que eu frequento a academia, sabe? Então, pra mim, foi uma beleza. Eu sempre era muito, muito assim... Não que eu fosse, né, não tivesse essa desconfiança com Deus, assim, não. Sempre tive muita confiança em Deus. Mas um tipo assim, os filhos saíam, aquele nervoso que não voltava e eu não tinha, né, não sabia, não tinha uma notícia. Então, sabe que até essa parte, chovia, se armava uma chuva, eu já ia, um santo, né, pro meu coração de Jesus, pra minha mãezinha do céu, meu Deus do céu. E agora, ia viajar, né, com os filhos, né, a velocidade, sabe? Tudo incomodava. Nossa, incomodava. Então, uma coisa que tava, sofria, né? E aí, você sabe que até essa parte foi ótimo pra mim na academia. Parece que eu enfrento agora com, sabe, com mais tranquilidade, com mais, né... Na verdade, era ansiedade, né? Na verdade, com pouco ansiedade. Então, foi muito bom, tanto pra minha parte física, como a parte, né, espiritual, mental, minha filha. É muito, muito, foi muito bom a academia. E a minha... Eu sempre estou ocupada, eu sempre digo, né, às vezes a pessoa é depressão. Louvo a Deus, minha filha, por ser assim, né, porque Deus, é graça de Deus, tudo isso é graça de Deus. Eu não sei, às vezes a gente... É, mas a pessoa está com depressão. A depressão é horrível, né, mas você tem que, você tem que ocupar a tua mente com, né, com coisas boas, né? No graça a Deus eu faço, filhinha, porque a igreja eu tô só escrevendo e fazendo, né, então, isso aí ajuda, né? Logo que o marido faleceu, daí eu mesmo quis entrar numa depressão. Mas daí eu pensava assim, mas amanhã eu tenho tanta coisa pra cuidar, eu não posso ficar aqui na cama, dar uma vontade de ficar só deitada, né? Mas eu não posso, eu tenho que agir amanhã. Oito horas eu tenho tal coisa, dez horas eu não posso. E aquilo ia, mas o que que é a graça de Deus, né? Ele é que controla a nossa, né? E se você tem, conforme a disposição de cada um. Se você tem, então, essa disposição de servi-lo depois, então ele está com a gente, né? Pode ser que a gente seja, quem somos nós, né? Somos fracos, mas ele nos dá essa graça, essa força, né? A gente conversava há pouco e a senhora me falou que nós estamos vivendo o ano mariano. O que que isso significa? O ano mariano, minha filha, não sei se você lembra que as aparições de Nossa Senhora, né? Ela é infarto, pastorzinho. Então, ela está completando cem anos, né? Cem anos. Então, é como se fosse, assim, uma, como é que eu digo assim, para Nossa Senhora, um agrado para ela, que ela merece, né? Sim. Imagina, quanta bênção, quantas graças que vem da mãe do Senhor. E aqui em Guarapuava, nós temos uns 200 anos também de igreja, igreja, né? Com a presença de Maria Santíssima, que é a Nossa Senhora de Belém. E 300 anos da Nossa Senhora de Aparecida, né? Que ela foi encontrada pelos pescadores, né? No Rio Paraíba. Então, reuniu todo, né? Todas essas datas, né? Centenário, bicentenário, tricentenário. Então, eles, né? O Santo Padre proclamou esse ano mariano, né? Com uma homenagem a ela, eu acredito que seja isso, né? E dela nos indo, o que já veio até hoje, né? As graças imensas que nós recebemos, né? Todo o nosso país, né? E o mundo, né? Porque é um outro país. Sim, Portugal. Mas também Portugal, né? Então, essa presença da mãe do Senhor, sempre nos acompanhando, sempre nos levando a Jesus, né? Pois é, dona Mercedes, a gente tem muita coisa para conversar. Mas o nosso tempo, infelizmente, é curto. E quando a conversa acontece, é tão gostosa como a nossa, parece que passa mais rápido. Eu gostaria, sim, que a senhora conversasse com o Guarapavano que está nos assistindo, não só em Guarapava, mas em outros municípios e tudo mais. Que a senhora deixasse uma mensagem de fé, né? Deixasse um pouquinho desse seu exemplo de vida. O que a senhora teria para dizer para quem nos assiste nesse momento? Pois é, eu poderia dizer, Cristina, assim, que a vida, ela... Eu sou muito feliz, embora ela nos apresente muitos sofrimentos, muitas dificuldades, né? Que ela nos apresenta. Mas eu acho que esta fé, este amor que a gente procura ter com o Senhor, é o que nos fortifica, é o que nos ergue, não é? Que é como, mais ou menos, foi a minha vida, né? Até hoje. Desde criança, né? Sempre aprendendo as coisas boas com os meus antepassados, né? Procurando viver com a minha família, com o meu esposo, meus filhos, hoje com meus netos. E se doando, né? Justamente, justamente, aquele desejo de amar e de servir ao Senhor. E você acaba recebendo isso em dobro, né? É, em dobro, justamente. Ficou muito bom, dona Mercedes. Ficou muito bacana. Ficou nervosa e, às vezes, não sai. Não, sai, sai. Ficou bem legal. Então, como você pode ver, a dona Mercedes é um exemplo de vida, assim como tantas outras pessoas que têm em Guarapova e que a gente não conhece a história. Então, nesse quadro aqui de entrevista da Rede Sul, o que a gente está procurando fazer? Trazendo pessoas que tenham algo que possa contar para alguém e que possa acrescentar. E a dona Mercedes é um exemplo vivo de muita fé em Deus, em Nossa Senhora e fé na vida. Um bom final de semana. Curta bastante com a sua família, com seus amigos. Seja feliz, porque a fé não costuma falhar. Até a próxima semana. Tchau. Tchau. Tchau.